Obrigado. 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 Aplausos Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NOVA Aplausos 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 O que é isso aí? Boa tarde, jovens! Como você é? E aí, o Rui? Ah, cara. Ah, cara. É muito grande, cara. Obrigado.